Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, hoje tem aqui o convidado, quem é, quem é, quem é? E aí galera, boa noite, bom dia, como é que vocês estão? É, boa tarde também né Alexandre? O nick do Alexandre aí, quem quiser jogar com ele, qual que é mesmo? Alexandre, aqui né? Kenshin? Eu não, o nick do jogo é o Kenshin-HimuraBR Ah, antes de falar com o Alexandre, vou mandar um salve aqui pro xxxtentacion8 Ele manda pra dar um salve aí, é do clã né Alexandre? Aham, tamo junto xxxtentacion8 Tentacion8 Quando você ver esse vídeo aí, já cola com a gente aí, beleza irmão? Ó, quem quiser assistir a live do Alexandre, como que é as suas lives Alexandre mesmo? Cara, eu tô fazendo de terça a sábado E horário? A 18 horas Hoje o vídeo vai ser como para uma arma rápido Né? Então o mais fácil para uma arma é com um amigo, né Alexandre? Isso sim Tá com sua sarin Cara, olha Então é o seguinte, ó Eu vou estar com uma build aqui, não vou falar sobre a build, mas Aqui é o Idrin, tá? E ela, depois você dá uma pausa aqui, ó É full alcance e tá pra poder gerar mana, tá? Como eu tô de sarin Eu vou estar gerando mana pra ele bater, né? Pra ele ficar matando os mob e eu tá upando minha arma, tá? Lembra, né? Porque eu não tenho energias Não, tanto faz E aí, eu vou até mudar essa build aqui porque vai mudar os arcanes e tal Então você dá uma pausinha aí e segue ela, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar uma azar aqui, ó Tá? E vou colocar uma forma aqui nela, tá? Pode ver que tá no level 30 aqui, ó Então a gente vai ver quanto tempo demora pra upar, tá? Do zero E mostrando que eu tô sem buff, ó De... cadê? Tá vendo? Tem buff de bônus, tá? De... De... Afenidade Afenidade, só de recurso Tá? Então é o seguinte Eu vou estar gerando mana O Alexandre tá com o sarin dele capenga lá Matar os mob Então o melhor lugar que tem pra fazer é o seguinte, gente Ó, santuário, tá? A gente já começa com o level alto dos mobs E a gente vai sair matando E eu vou mostrar pra vocês o quanto Vai ser rápido pra upar E quanto mais gente, galera Melhor no squad Porque vai spawnar mais bicho A gente mata mais rápido, beleza? E mais XP Mas a sarin mata, Alexandre? A minha sarin? Se ela não mata, ela morre de câncer O sarin aí tá meio zoado O coronavírus dela aqui é doido, rapaz Bom, então deve entrar mais algum player aqui Do Tchaberto Público, né? Então eu não vou estar matando nada E o Alexandre vai matar, tá? Então eu tô aqui, ó Minha arma também, ó Zau, level 100 nível, tá vendo? Vamos lá, Alexandre Eu acho que até no level 4 ou 5 já upa, viu, Alexandre? É, né? Provavelmente Aí eu tô com o meu Dream aqui, ó Perto 2 Perto 4 aqui, ó Pra poder suspender os bichos Com o alcance, né? Então ele vai estar gerando bastante mana ali Pode ver que os personagens ali, ó O modo tá caindo o mana dele Já já começa a cair, é? Ó, tá caindo o mana dele Ó, level 3 e aí vai, né? Entra o quê aqui? Entra o 1 e o Kong Pena que uma coisa que eu acho errado, assim A Sarin, né? Tá matando, né? Só que ela, você pode perceber, ó Que o Alexandre tá com uma arma aqui, ó Level 0, tá vendo? Né? Então assim Ele quase não vai conseguir upar essa arma Né? E eu vou conseguir upar Que é o errado, né, Alexandre? Eu devia ter uma... É, porque tipo A XP da ult dela Vai pra ela É... Quando mata com arma Vai pras armas, beleza, galera? Aí se você usar uma exaltada Tipo o Excalibur Tipo a mesa Vocês vão upar A exaltada dela Não vai toda a XP Pra todas as armas, não É dividida entre Entre só o personagem mesmo Como é que se divide com a XP? É... Quando você mata com arma Você ganha A maioria da XP com ela Ganha pouco Pode ganhar, assim, pras outras armas Mas com a arma que você tá matando Você vai ganhar mais XP Pra essa arma, beleza, galera? É igual com o Azal Aqui batendo também Pra ganhar XP, né? Mas mesmo assim A Sarin matando Eu ganho mais XP Do que o próprio Alexandre Vai ver que eu vou upar a minha arma Eu não vou upar nem o Azleve, né, Alexandre? Só sentar essa outra Sarin aqui Pra ajudar Não, não Vai ser uma conta, The Hopkinson? Aquele dia a gente matando mil É... Já é o pavo, né? Não fiz nessas contas Pegue o sete Vai o outro Uma trinta check Uma trinta check Galera Seria... Bastante bom também Pode ser uma trinta Pode ser uma iodrine Pode ser uma... Uma própria... Cora, né? É... Qualquer bicho que dê pra dar mana pra... Pra Sarin, né? Tem alguns Sarin que são zambetas, né? Ver o Raul e a vez Então... Ajudar as bichinhas a ter mana, né? É... É, é que eu tô tendo dificuldade até um pouquinho Porque... Esse mapa é um pouco... Grande O próximo mapa desse... Desse... Essa semana aqui tem umas anti-móbil, Alexandre Vamo... 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 Uma dica pra galera que... Que não tá muito esperta no... Santuário Elite... É... É esse de 70... Pra cima... Galera... É... As habilidades de vocês... Se vocês usarem... Muito ela... É... Tem que ser usado por um certo tempo, né? Pera aí... Vai ser cancelada, beleza? Aí... Pra militar... O quadro Elite... Ela tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem... Tem a jornada... Eu me esqueci o nome dela, cara... Ficou quase que muito tempo... Tô... Mas que ele fez tempo que eu fiz aqui... Ele caiu aqui, ó... É... É... É um rôzinho. Vou até com 16, né? Acho que na rodada 4 ou na 5. Já upa. É legal se vinha em duas sarinhas aqui e uma... Uma trins, né? Uma upa arma, uma Udrins, duas sarinhas. Pode ver, ó. Vamos colocar de mana, quer ver, ó. Tem que perceber com a cara de um mob lá. Com level 19. Sai daqui com level 25. É problema de não rodar 3 ou na 4, deixa eu ver. Beleza, né? A gente sai daqui com as 22, por aí. Vamos matar com minha arma também, melhor. É possível estar matando um pouquinho. Eu percebi também que se você não matar nada, ele começa a paralisar o contador de espelho. Sim, a eficiência acaba, galera. Se não matar... Se não matar muito, beleza? Um bicho aqui. A eficiência vai acabando. É... Você vai sair do santuário, mas só que não vai perder nada. Beleza, galera? E aí Veio quando vem Senna. Porque aqui a gente dropa Selicas, né? E vem oque? De brinde e senha, né? Óbvio. Ah, galera... Beleza... Provavelmente na rodada 4, viu, que já tá upado, ó. Met bala aí, Alexandre! Galera, se eu não me engano, a jornada pra vocês poderem entrar no santuário é a do novo Estranha, beleza? Olha aí, coloca a mana ali. Olha que tem mana. Tem mana, engraçado. Olha lá, o bicho cagando mana ali, olha lá. Olha lá, dá pra você ver, ó. O que ele faz, ó, bicho pulando e cagando mana. Olha lá. Quem saiu aqui? Um voltzinho. É, bem elucou as coisas dele. 23. Matar uns bichinhos aqui. Ajudar o Tarim, o Besga. Essa, meu Deus, é a mesma torneira, não é, Dom Ross? Você me passou? Ele tá usando elejais? Eu não. Eu nem preciso aquele elejais aqui, porque... Tem a... 24. 25, praticamente, né? Já quase, né? Sem afinidade? Sem afinidade. Sem afinidade. Eu montei mazal ontem. Fiz... Foram 14 mazal. Tô buildando a minha mazal. Tô fazendo mazal. Beleza. E o dano é pôr no FURMA, reator. Olha aí. Bota mil FURMA. Não. Mil tatuais. Só o outro. Esse aqui eu vou pôr mais uma FURMA. 1.4 agora, né? Mais uma FURMA. 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 É... Tá bem, galera. Tem o santuário normal. Ele é muito... É, não dá tudo XP, né? Aham. Lá você pode upar um Warframe, né? É, mas... Pra conseguir um Warframe lá, você botar um Guardiazinho nele, beleza? Um Guardia. Bota um Redirection, um Vitality. Só pra você ter um sistema de vida. Não ficar morrendo lá direto. Pô, depois eu vou deixar aí no... No vídeo, na descrição. O link da sua Twitch TV lá. Beleza. Pra fazer acompanhar essas lives, né? Ó, level 26. É... A gente vai sair no... Vamos perder a rotação, Alexandre. Vou sair no quarto, né? É. Porque... Fala aí dos Drops também, né, Rob? É? Fala dos Drops que caem. Fala dos Drops aqui. Dentro das Armas... Porque aqui se dropa... O que é bacana aqui na Elite? Você dropa a Lato, o Vandal e a Brata, o Vandal. A Lato, o Vandal você vende aí pra um 130 platina. E a Brata com 250, 350. 250, 350. Eu já vendi muito, muito, muito. Eu fiz aqui, no Satuário, pelo menos umas 10 mil platina vendo essas armas aí. Vamos, Alexandre. Level 27. Mas eu fiz um vídeo sobre isso aí, Alexandre, anteriormente. Daí tá aí nessa linha aí de... Agora qual? Ó, tem um level 27 e meio, Alexandre. Esse aqui tá bom. Esse daqui eles conseguem o parro. Hã? Esse daqui tu vai conseguir o parro. Ei. Fala um pouco. Vai até usar um pouco de mana aí pra você matar o bicho. Vai pôr por cima pra dar uma... Tinha outro cara aqui? Tinha. Um Pong, esse seria bem. Tinha um Pong e tinha até um Volt, mas Volt correu umas duas vezes. Tinha oito e meio... Quase oito e meio. Quatro é ideal, né?! Fecava! Porque dá pra pegar a rotação da Riker. E eu vou Copada Mat Hudlinha com quatro... Rotação está excelente! Pode ter afinidade e um pra executar duas rotações. Rapidinho tipo bom e de zoidades. 29 de febre. Beleza, vamos pra aqui, relaxa, porque não é minha sarinzuda aí, ó. De novo, um tiracinho. Um quarto, falta três quartos. Agora vai. E uma coisa importante, galera, é que vocês tem que estar próximo, beleza? É, tem que... Isso aqui, esse símbolozinho, tá vendo? Tem um tipo de salão no símbolozinho, ó. Esse símbolo de afinidade, tá vendo? Se ficar muito longe, quer ver? Deixa eu ficar um pouco distante, Alexandre. Vai botar pra lá, Alexandre, pra mostrar pro pessoal. Ó, vou tentar distanciar. Ó, tá vendo? Olha que aqui desapareceu, tá vendo? Se... Se sumir, é sinal que o que ele matar não vai dar... Não vai dar mesmo ponto pra gente de afinidade, né? Vai juntando ali. Deixa mais perto, Alexandre, ó. Ó, tá parecendo, né? Tem... Tem... Tem a escolazinha que ela aumenta o raio da afinidade, beleza, galera? Tem que prestar atenção ali, dá pra fazer de boa, né? Tá. Tem que ter lembrado isso. Eu vou ver aqui... Eu vou ver aqui... Eu vou ver aqui a escola aqui. Contra a espécie aqui, né? Tá. Tá. Aí que eu mostro aí pelo... Pela tua tela. Ó, cabra bom, hein? Ó lá, Alexandre, ó. Hum. Um padinha lá. Azal. E a Azalzinha aqui é tipo uma espadinha, Alexandre, que eu fiz, viu? Tá vendo? Eu roupei todos os levels com quatro pontuações. Uma Yudrinzinha. Pode ser o Yudrin. Pode ser uma... Uma... Trinit. Uma Cora. Um Oberon. O que tiver, entendeu? E um... Alguém pra matar com uma Sarin. Um Volt. Um Equinox também. Até uma Mirage também. Uma Mirage também. Ela é muito eficiente. É, é. Ah, deixa eu ver só a escola aqui, Randolphson. Ela no Operador. O que aumenta, né? O raio, você fala? Isso. Não é? Eu acho que o próprio Zenuriki não é, Alexandre? É... Deixa eu ver aqui. Pode... Deixa eu ver se a escola... A Naramon, ela vai... Quando você mata com arma branca... A Naramon? Aham, sim. Ela vai dar 45. Ela foi, né? A do meiozinho. Afinite, Spike. Ela vai dar... Ah, e a bater armas brancas fornece 45% a mais de afinidade. Aí é bom, hein? Ah, deixa eu me lembrar aqui. E... Ó, e a Vazarim, ela aumenta o raio da afinidade de 25 metros, beleza? Dá uma olhada aí, Daniel. A Vazarim vai... É. É. Acho que Vazarim seria legal aumentar o raio. Sim. Se já tiver alguém que for palpar vocês mesmo, é só botar a Vazarim. É. Já que não vai matar mesmo. É que ainda estou lupado, né? Então... O meu foco está com uns milhões. Bom, gente. Vamos lá por aqui. Quem puder assistir a live do Alexandre, né? Qual que é a sua live lá, Alexandre? Pode estar no link, né? Mas qual que é o nome da... Isso. É... FlixTV, Alexandre Games Underline, galera. Valeu. É nóis. Até a próxima aí, pessoal. E um salve de novo, né? Distantation, né? Distantation N8. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Deixa o likezinho e o joinha, né? Senão... Isso aí. Deixa o likezinho no vídeo aí. Falou, pessoal.